Olá, no quadro Direitos do Consumidor dessa semana eu vou dar uma dica de utilidade pública. Olha que vitória que os brasileiros tiveram. Isso não é só de defesa do consumidor, isso não é só uma causa esporádica, não. A partir de agora, todas as instituições financeiras devem ter um contrato em braile disponibilizado para aquele cliente que necessita desse tipo de contrato. É uma obrigação, é um avanço, é um direito social, é um direito inclusivo. As pessoas têm o direito de terem todo tipo de informação. Renato, cada dia que passa, esse tipo de direito que é absorvido por parte de consumidores, de seres humanos, ele faz o quê? Ele humaniza o direito, ele humaniza a relação evidenciada entre as empresas e os seus clientes. Eu não tenho que pensar mais só em A, B ou C, eu não tenho que favorecer só uma maioria, eu tenho que tratar as pessoas de forma equilibrada. Os iguais devem ser tratados de forma igual e eu sou igual. Não vai ser pela cor da minha pele, não vai ser se eu enxergo ou se eu não enxergo, se eu me locomovo bem ou se eu não me locomovo. O direito tem que ser assim. Os iguais devem ser tratados de forma igual. Renato, e os desiguais? Bom, os desiguais de forma desigual. Eu não posso tratar uma instituição financeira da mesma forma que eu trato essa pessoa. Então, a lei, a lei e a construção toda jurídica tem que pensar nesse tipo de pessoa. Então, veja, como a instituição financeira é mais forte e você, como qualquer outro igual, é mais fraco do que essa instituição financeira, as leis, a jurisprudência, a construção jurídica, o Brasil deve evoluir nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto